Pelo lateral esquerdo para o sul Aí está! Edu! Depois da corrida sensacional! Fui vem o gol de perda à direita sensacionalmente! Edu, sempre Edu! O imperador azul quando verão ter corrido os 43 minutos do moltotempo! Faz 1x0 para o Cruzeiro Cruzeiro que não ia bem no jogo Passa por Cidacov empurrando Empurrando, empurrando E Edu Coenay E meteu uma bomba de pesta direita Fazendo 1x0 de forma extraordinária Ei, Thiago V Então seguindo o Aps O gol vai entrar Agora parte do gol 1x0 Lutamento da Toronto 1x0 Fazendo um momento maior do futebol Pidu esplendidamente Pelotou e funcionou A meta contrária Com esta voce extraordinária Da torcida 2x0 Exatamente a 2 minutos Etapa complementar Cruzeiro Sensacional Ainda parte de novo 2x0 Que coisa maravilhosa Ei, Pancione E aí, Apeno